Olá pra vocês, no Visão da Política de hoje eu recebo a deputada estadual Bia de Lima do PT. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pra mim é uma honra poder mais uma vez falar com todos vocês e falar especialmente com todos que acompanham a TV Assembleia. É uma honra. Deputada, eu quero falar de um assunto recente, né? A gente vai ter agora a reforma do ensino médio. A senhora tem falado sobre o assunto, como defensora da educação que é, como a senhora enxerga, qual a visão da senhora dessa reforma? Foi muito importante porque, como presidente da Comissão de Educação, durante todo o ano de 2023, nós fizemos várias audiências públicas envolvendo as entidades que congregam toda a concepção, a luta, a aplicação, o desenvolvimento da sociedade em termos educacionais aqui em Goiás. Universidades, escolas privadas, ensino, tanto as secretarias municipais e a secretaria estadual de educação. Foram debates muito positivos que aqui nós pudemos desenvolver durante todo o ano e também já no primeiro semestre nós fizemos também uma outra audiência. sempre trazendo nossos pontos de vista e, principalmente, fazendo relatórios para encaminhar ao MEC, buscando levar para o MEC nossa posição de Goiás. E aí, grande parte dessas propostas foram adensadas na proposta final. Conseguimos fazer as mudanças que a gente gostaria, outras nem tanto. Sempre tem aquela situação de um olhar do ponto de vista da classe trabalhadora, dos profissionais da educação, e, lógico, do ponto de vista dos governos, sejam eles municipais, estaduais e o governo federal. Então, essas modificações acabaram culminando em uma proposta última, que foi aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado. E agora, recentemente, no mês passado, o presidente Lula sancionou. Sancionou o novo ensino médio, adensando ali as nossas preocupações, trazendo um pouco mais das mudanças que a gente queria que fizesse, mas ele manteve ainda o Enem aos moldes do que vinha sendo feito, até para não desestabilizar os estudantes que, ao longo desses últimos anos, vêm se preparando daquela forma. Então, o MEC orientou que o presidente Lula pudesse sancionar o novo ensino médio, com as novas propostas, com as modificações na carga horária, vão adensar novos currículos, principalmente de conteúdos que serão mais propositivos, não apenas português e matemática, mas entra também, com mais força, geografia, história, sociologia, filosofia, que a gente sempre lutou porque entendíamos e entendemos que estas disciplinas, elas melhoram, não apenas do ponto de vista do conhecimento para os estudantes, mas também na formação plena desses jovens para a vida, para aprender como aprender mais e, mais ainda, para o mercado de trabalho, que era outra grande questão que nós sempre discutimos, porque o ensino médio, ele tem que ser capaz de compreender tanto a formação para preparar os estudantes para a universidade, que seria uma formação, uma graduação, do ponto de vista do ensino superior, mas também preparar estes jovens para o mercado de trabalho. Então, nós precisamos ainda mais aproximar a formação plena com a formação específica, ou a formação para o mercado de trabalho, para aqueles que queiram já ingressar no mercado de trabalho. Então, estas questões mais técnicas e outras mais propedeuticas, nós vamos condensar com esse novo ensino médio, penso eu, que vai melhorar muito, já que havia uma distância e um abandono, digamos assim, de um número muito alto de jovens que, ao concluir o ensino médio, não procura a universidade. A senhora acredita que, agregando o ensino técnico ali no final do ensino médio, ajudaria esses estudantes a sair do ensino médio, talvez já com uma profissão ou já mais encaminhado, pensando que nem todos os estudantes vão conseguir entrar numa universidade? Justamente nesta linha. E nesse sentido, para aproximar o ensino técnico, o ensino profissionalizante com o ensino médio, é com esse intuito que nós temos debatido muito com o MEC e tanto os secretários estaduais de educação, como também os profissionais, nós professores, dando a nossa visão acerca dessas necessárias mudanças, aqui em Goiás eu mesma tenho debatido muito, porque eu tenho estado muito preocupada, por quê? Porque aqui nós temos três secretarias para cuidar, digamos, da educação. Eu, particularmente, como professora que sou 30 anos na rede estadual de educação, penso que é esforços divididos, que poderiam, se tivesse numa mesma secretaria, ser melhor compensados, principalmente em termos de recursos, porque nós temos o ensino médio sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação, o ensino profissional e profissionalizante pela retomada, e o ensino ainda técnico pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, essa divisão, ela, penso eu, que ela acaba deixando afastado e não propiciando aos jovens goianos a clareza de todas as possibilidades que eles têm. Então, ter essa aproximação em cima desse ponto de vista que você abordou, é crucial, porque se o estudante que está lá na escola, se ele souber que ele pode, dali, fazer aquele curso profissionalizante, nesta ou naquela unidade, muito mais gente terá acesso e sairá do ensino médio, já com uma profissão. Para essas, esses jovens que, às vezes, preferem, talvez até por conta da própria situação social, para ajudar a família, ir para o mercado de trabalho, e ir deixando a universidade, muitas vezes, até para depois. E esta é uma preocupação do MEC, a tal ponto que o presidente Lula lançou, e foi aqui, inclusive, que o ministro esteve aqui, com o governador Caiado, com a secretária de Educação, ele veio lançar aqui em Goiás o programa Pé de Meia. O programa Pé de Meia é para, justamente, eliminar esse número altíssimo de jovens e adolescentes que deixam de continuarem os estudos por conta de, ou às vezes nem é para estudar, não, é para, justamente, procurar o mercado de trabalho, e aí, para ajudar as famílias, deixando as escolas. Então, para evitar isso, o programa Pé de Meia é muito bacana, porque é um estímulo a mais, uma bolsa todo mês de 200 reais, e podendo ser uma poupança, ao final do terceiro ano do ensino médio, de até 9.200 reais. E, lógico, estimulando eles a fazerem o Enem. Ainda falando sobre a reforma, algumas matérias optativas, têm tido várias discussões sobre, coloca ali, educação financeira, educação política, entre outras disciplinas, para que, realmente, como a senhora falou, sociologia é importante, filosofia também é importante, para que esse aluno saia ali com uma outra mentalidade, um pouco mais maduro para a vida. A senhora acredita que a gente vai conseguir, ainda, em algum momento, ter essas disciplinas como optativas no ensino médio? Vejo isso da seguinte forma. Quando, na proposta que estava em vigor anteriormente, do ensino médio, foi dada esta sugestão como possibilidades chamado eixos formativos. Só que, nesse sentido, o que se configurou? As escolas privadas nunca deixaram de cuidar com muita ênfase nos conteúdos, com muita ênfase na formação geral. Por quê? Porque querem que os filhos da classe média, média alta, vá para as universidades. Então, eles são preparados para entrar nas universidades. E o que se configurou? Que as escolas estaduais, às vezes, querendo economizar, não contratando professores para essas áreas do conhecimento, com maior flexibilidade, acabavam não oferecendo estas disciplinas optativas. E, ao não oferecer, o que se configurou? Uma redução da qualidade do que era ofertado para os estudantes nas escolas públicas. Houve um rebaixamento, digamos assim, uma diminuição, tanto em termos de carga horária, como também em termos das disciplinas obrigatórias. e para oferecer as optativas. E, na hora de oferecer as disciplinas optativas, elas não eram ofertadas. Consequentemente, os estudantes não tinham acesso a elas e nem as outras. E foi esse o grande motivo, a grande reclamação. No Brasil inteiro, e aqui em Goiás, não foi diferente, porque os estudantes não tiveram o conteúdo e nem os conhecimentos nas áreas, digamos, mais flexíveis, mais optativas, de interesses outros. E acabou barateando a oferta daquilo que é tão importante. Porque a escola, gente, a escola é fundamental para todas as classes sociais. Mas, ela é mais importante ainda para as camadas mais populares, mais pobres. Por quê? Porque é a alavanca, é a chance, é a oportunidade que essa juventude tem de poder ingressar no mercado de trabalho, de poder ter uma porta de esperança para melhorar a sua qualidade de vida, para ser a chance para mais oportunidades. E se você barateia, diminui essas chances, você está causando um prejuízo imenso, mas imenso para essa juventude. E eu tenho falado isso continuamente, principalmente por uma situação que nós estamos vivendo aqui em Goiás, que é do EJA. EJA, para quem está nos acompanhando, é a educação de jovens e adultos. Aqueles jovens que, às vezes, por várias situações da vida, não terminaram o ensino médio na data, na idade exata, ou que tiveram que ir para o mercado de trabalho, ou porque muitas jovens foram mães e naquele momento não pôde continuar os estudos, tem de tudo. E aí, a secretaria, no afã de querer acudir a essa situação, criou o EJA-TEC, que você pode fazer o ensino médio a partir da educação à distância, que é por esse motivo chama EJA-TEC. Eu não sou defensora desta modalidade. Por quê? Não é porque eu não reconheça a importância da tecnologia para a formação, para a educação. Não é isso. É que eu, como professora que sou, eu sei o quanto é necessário o conhecimento ser desenvolvido presencialmente. se presencial já vai mal, não é tão bom assim, imagine a distância porque requer disciplina, requer ter condições tecnológicas para ele ter acesso àquelas aulas e nem sempre isso é ofertado. Então, eu sou muito temerosa dessa ampliação que a secretaria vem fazendo do EJA-TEC e a diminuição da EJA presencial, que aí sim poderia essa juventude ser recolocada novamente nas escolas e ter condições de chegar nas universidades. Com isso, elas vão sendo jogadas para trás, vão ficando para trás, para trás a tal ponto que desistem e nós vamos perdendo às vezes cérebros muito capazes, potenciais que poderiam despontar em diversas áreas do conhecimento, das profissões, porque não resta dúvida, gente, de todas as profissões. Nenhuma delas vai avante se não for pela educação. Então, nós precisamos cada vez mais saber que tudo o que a gente espera para os nossos filhos, para toda a sociedade, é a possibilidade de ter uma profissão, de ser capaz de desenvolver, ampliar, crescer socialmente, ser referência. isso engrandece qualquer sociedade, especialmente o nosso Estado. Então, eu não posso abrir mão dessas observações que faço aqui. Deputada, nós estamos no segundo lugar no IDEB, ainda não saiu, o resultado de 2022, 2023, a gente está aguardando aqui. O que é que falta para a gente alcançar o primeiro lugar? O primeiro lugar, ele é sempre objeto de disputa, obviamente. Por isso, eu sou muito cautelosa com os ranques. Esse ranqueamento da educação, eu confesso para você que não sou muito adepta. Por quê? Porque você fica disputando estar no primeiro lugar, mas não disputando de fato a qualidade no dia a dia. A estruturação do dia a dia. e quais são os motivos que nos levaram ao primeiro lugar? Eu confesso que não foram os melhores. Por quê? Porque ali, como é que avalia para estar no primeiro lugar no ranqueamento? Não ter repetência, não ter evasão e, consequentemente, essas possibilidades de serem bons resultados no ranking, nos resultados das avaliações, nem sempre estão acompanhados da verdade. vou dizer para você. Por quê? Porque aí foi um dos motivos esses que levou a Secretaria de Educação preocupada justamente com o nível e permanecer no primeiro lugar, que tirou do processo avaliatório esses estudantes do ensino regular noturno, dizendo que eles não estavam aptos, não estavam preparados e como para avaliar o Enem e também o IDEB, principalmente o IDEB, nesse caso, conta muito esses jovens e o pessoal do EJA não participa. Aí tirou e fechou as escolas de ensino regular noturno para não prejudicar o IDEB. Mas aí fica a pergunta, a que custo? 15 mil estudantes fora das escolas ou com uma formação aligeirada, fizeram ele concluir rapidamente para eles não participarem do IDEB com medo de rebaixar a nota. Então eu sou cuidadosa e cautelosa. É lógico que como professora da rede e aqui do Estado, a gente quer continuar tendo um destaque, estar nos melhores lugares. Mas não a este preço. não a qualquer preço a um custo que às vezes é de fechar a sala de aula ou impedir que aqueles alunos digamos mais fracos possam fazer o teste, possam também ser avaliados. Então, só avaliar a ponta não é uma avaliação digamos real, saudável, né? Então nós teríamos que ter uma avaliação verdadeira. E isso infelizmente é o que vem movendo Goiás e outros Estados também já aprenderam como é que a roda gira e já está girando dessa forma. Deputada, falando um pouco sobre o trabalho da senhora aqui na casa. Até o momento a senhora já apresentou 99 projetos entre projetos de resolução complementar, projeto de lei ordinária e 124 requerimentos. Desses, acredito que a maioria é pela educação. o que a senhora pode destacar aqui para a gente desse trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui na Assembleia? Como porta-voz da educação aqui na Assembleia Legislativa, minha tarefa não é pequena e a educação tem acompanhado e eu fico agradecida a todos da educação e eu estou aberta a sugestões, aonde que a gente pode melhorar mais e todos têm acompanhado e falaram nossa Bia, você tem trabalhado bem, tem trabalhado muito e eu fico feliz, eu estou entre um dos deputados aí que mais apresenta matérias, mas eu quero apresentar matérias que possam de fato fazer diferença na vida das pessoas, tanto da educação como também de outras áreas da sociedade e tenho entrado também para conhecer, para aprender, para ser capaz de trazer benefícios. Assim, eu tenho procurado e já agora estou apresentando mais um, apresentei hoje mais um, que é da criação de conselhos municipais de educação. Por quê? Porque ao longo do nosso mandato, no ano passado, nesse ano, como presidente da comissão de educação, nós reunimos os secretários municipais de educação. Foi um dos primeiros atos da senhora como presidente da comissão de educação. Justamente. Nós juntamos os secretários, inclusive, para me ajudar a destravar obras inacabadas, obras que estavam paralisadas, a trazer mais recursos, a estimular e a orientar os secretários de educação a melhorar a questão do orçamento da educação, na questão da educação infantil. Então, nós fizemos audiências públicas com o MEC, o MEC sempre atendeu o nosso chamado e os secretários, todos que vieram em todas as audiências, gostaram bastante. E eu quero continuar ampliando esse trabalho agora no segundo semestre. Eu penso que o meu papel, seja como professora, seja como dirigente sindical, em que a gente conhece bastante a realidade dos municípios, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, a minha responsabilidade aqui é sempre com esse olhar cuidadoso no sentido de ajudar. Eu aqui estou para ajudar. Eu tenho tido cuidado no sentido de deixar as questões partidárias mais afastadas um pouco para que a gente não entre nessas disputas todas que estão postas em todos os lugares, mas que a gente consiga fazer da política algo propositivo de resultados e resultados para todo mundo. Na educação, você não pode ficar tendo um olhar estreito, limitado. Você tem que ser capaz de ser um olhar amplo, geral, propositivo, instrutivo, capaz de agregar. E é nessa linha que eu venho atuando. E nesse caminho, além de orientar na questão da merenda escolar, além de orientar os secretários em como melhorar para trazer mais CEMEIs, porque nas grandes cidades o grande problema é a falta de matrícula por conta da grande demanda, a oferta, no caso, não a falta de matrícula, mas de oferta dos CEMEIs, que é as antigas creches. Hoje a gente chama de CEMEI porque é um centro de formação, não é mais só um espaço de acolhida e permanência das crianças, mas é um espaço formativo. Desde os seis meses de idade já recebemos essas crianças que ficam com o município até oito, nove anos, depois vai para o estado através das escolas estaduais e depois o estado passa a tomar conta até chegar na universidade. Tudo isso nós queremos propiciar, seja mais CEMEIs, Goiânia, Aparecida, cidades maiores, tem uma carência imensa para que as mães possam ir trabalhar tendo como deixar seus filhos. Mas tem municípios que o problema às vezes é outro, às vezes o problema é na questão dos professores, como melhorar para que os professores tenham um plano de carreira atrativo e a gente procura orientar nesse sentido também, porque como estudiosa que eu sou das pautas da educação, tanto as que atendem os professores, os administrativos, mas também eu procuro ter um olhar cuidadoso para os gestores, que eu sei não é fácil, a educação ela é e sofre uma disputa, uma cobrança contínua e nem sempre a gente tem os recursos devidos da forma na hora em que cada secretário de educação espera. Então eu procuro também ajudar nesse sentido, tanto é que as minhas emendas parlamentares eu mandei quase que completamente para as escolas, para as secretarias de educação, comprando materiais didáticos, melhorando o ar-condicionado, porque com a mudança climática hoje é um grande, é uma grande demanda e principalmente dando mais e mais condições para que os secretários de educação possam fazer um bom trabalho, porque o bom trabalho deles, junto com o bom trabalho dos professores e administrativos, resulta numa escola de qualidade para cada comunidade. A senhora tocou no assunto que, a senhora deixa assuntos partidários de lado para tratar do que realmente importa, digamos assim. É assim que a senhora enxerga também o seu trabalho de oposição aqui na casa? Como é que a senhora vota os projetos que vêm do governo, por exemplo? Desta forma, porque eu penso que quando chega uma matéria aqui, ela vai ter desdobramentos. Se esse desdobramento é positivo para a sociedade, eu não titumei, eu não tenho problema algum de votar favorável, mesmo que possa ser do governo. Eu que sou da bancada de oposição, mesmo que eu possa vir de um deputado que é da base do governo, eu não tenho problema. Voto quase sempre favorável a estas matérias. Agora, quando é que eu me posiciono? E me posiciono sempre muito firmemente, porque eu gosto de ter posição. É uma característica minha. Eu tenho posição sempre. eu nunca sou daquelas que levanta, clachá, como diz, né? Levanta, clachá, vota aqui, mais ou menos. Não. Eu voto naquilo que eu acredito e voto confiante nos propósitos. Se os propósitos são bons e vai culminar em efeitos positivos para a sociedade, eu não tenho dúvida. Pode vir de qual parlamentar, de qual partido. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que isso é o que as pessoas esperam da política. E eu, como professora que sou, eu penso que é assim também a forma de educar. E como eu educo para a vida, eu educo para o bem comum, da mesma maneira é a minha atuação partidária. Eu sou do Partido dos Trabalhadores porque eu acredito na ideologia de que quando você faz o social para toda comunidade, ele é muito melhor do que para uma ou outra pessoa. Então, eu não faço política olhando o umbigo, olhando individualidades, olhando situações pequenas. Eu faço política procurando sempre o bem comum da sociedade. Procurando sempre como é que eu posso ao me posicionar, contribuir para o enriquecimento, o engrandecimento da sociedade. e é nessa linha que eu continuo pensando que pode ser a forma correta. Daí, nós precisamos, faz parte de todos nós, eliminar rancores, ódios, posições extremistas. Posições extremistas, seja da esquerda, seja da direita, não contribui, não ajuda. Eu não sou extremista, nem da esquerda, porque eu sou de esquerda, não sou extremista, assim como eu acho muito, muito negativo o extremismo da direita. Tem posições que a direita toma que às vezes a gente se encontra lá na frente. E da mesma forma, posições nossas da esquerda que a direita se encontra conosco lá na frente. Tudo é uma questão de circunstância e isso não é ruim, isso é crescimento. E principalmente, depende da circunstância e mais dos posicionamentos que cada um busca. Extremismo, eu nunca defendi e acho que não contribui em lugar algum. Existe um ditado simples, mas que é muito interessante. Tudo que é demais passa. É um ditado popular, mas que serve para todas as coisas. Deputada, ainda nesse assunto, nesse tema, qual é a visão da política que a senhora tem? Eu gosto de fazer política olhando o social e o bem comum. e nesse caminho, eu como partido dos trabalhadores que me filiei em 92 e de lá nunca saí. Eu não faço política trocando de partido conforme as conveniências. E sabe por quê? É porque eu acredito em ideais e eu defendo esses ideais. E a minha posição aqui na Assembleia ou mesmo no sindicato ou mesmo em qualquer espaço que eu esteja é sempre nessa linha de defender ideais. Defendo essas ideias não contra as pessoas. Então, eu não sou contra as pessoas. E quando você não é contra as pessoas, mas tem posição e difere de determinadas outras ideias, é simples, é só você ter argumentos que aí você não precisa passar e nem partir para a violência. Porque a violência só usa quem não tem argumento. Porque quem tem argumento, embasamento e sabe dialogar, ela consegue ou convencer o outro lado ou respeitar o posicionamento do outro lado. E esses princípios são os que mais estão faltando na atualidade. A política, recentemente, ela vem sendo ocupada com pensamentos radicais, agressivos, quando não violentos. E isso prejudica as relações entre família, isso prejudica até mesmo o bom debate. Porque aí as pessoas fogem do bom debate porque não quer se indispor com este parente, com aquele amigo, aí prefere não entrar, aí fala, não, porque política não se debate, política não se discute, discute sim. e deve ser discutida cada vez mais. Só que, de que forma? Respeitosamente. Quando você faz a discussão respeitosamente, ou você convence o outro, ou você é convencida, ou então cada um fica na sua posição, mas respeitando cada lado. E é isso que é saudável, isso é bacana e nós precisamos retomar esse bom diálogo na política. Caso contrário, nós vamos, digamos, deixar esse espaço minado e o espaço estando minado ou contaminado, ele não evolui, ele afasta, ele deixa de ser um campo da produção do bem comum, porque todas as políticas públicas, elas são frutos da construção do bem comum e se isso está faltando, aí as pessoas falam assim, deixa de aprovar determinadas leis, determinados projetos, não porque eles não são bons, mas porque ele vem de determinado partido, ou porque ele é indicação deste ou daquele governo, eu acho que isso nós precisamos eliminar. E o meu exemplo, eu dou, eu voto aquilo que é do bem comum, se ele veio do governo Caiado, eu não tenho problema de votar se for em favor da sociedade, não tenho problema. Agora, se tiver embutido ali situações que depois vão ter desdobramentos negativos para a sociedade, aí pode vir de onde vier que eu não sou favorável. Então, são posições que eu acho que nós temos que retomar. E daí, um bate-papo como este, ele é muito educativo e produtivo para eliminar do seio da sociedade essas contaminações negativas. Então, o bom debate, o bom diálogo deve prevalecer sempre. Que seja assim, deputada, que a gente tenha cada vez mais diálogos com pessoas que pensam diferente, porque aí sim a gente vai ter políticas públicas que atentam todo mundo, né? Eu também espero. Deputada, muito obrigada por esse bate-papo, por essa conversa aqui conosco hoje. Eu te agradeço imensamente e agradeço a toda a equipe da TV ALEGO e todos aqui da Assembleia Legislativa. Saiba que a Assembleia Legislativa tem procurado todos os deputados fazer um bom trabalho, cada qual da sua forma, do seu modo, com o seu dinamismo, com as suas particularidades, com a sua visão. E é isso que faz o parlamento ser tão bacana, tão rico. E eu espero que seja sempre assim. Feito de debates lá na Assembleia, no plenário, com discussões propositivas, não discussões que diminuam o outro. Eu, pelo menos, aqui, como eu te disse, eu procuro sempre fazer um debate em alto nível. Evito chegar no campo privado ou no campo particular, nas minúcias, já para trabalhar nessa mesma linha que defendo. Lógico que tem momentos que são mais acalorados, né? Mas isso faz parte. Também faz parte do parlamento. Faz parte, faz parte do parlamento. Espero crescer e poder ajudar o meu estado de Goiás, ajudar todas as cidades, especialmente minha cidade de Jatai. Deputada, muito obrigada e aproveitando antes de finalizar, nós temos um aplicativo que chama Deputados Aqui, por lá vocês conseguem acompanhar o trabalho de todos os 41 parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Só para aproveitar, então, eu convido vocês que estão nos acompanhando a também aproveitar e me seguir nas redes sociais para que a gente possa saber mais de perto o nosso trabalho especificamente. Bia de Lima, Oficial. Conto com vocês. Hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a companhia de vocês e até mais.